Hoje é quinta-feira, hoje amanhã eu vou descer no BH Cortou cabelo, nação de golfinho, GBT, GBT esse mulher que é Aê, é o Natan, bagulho vai ficar doido porra Corte afiado na trena, fim de semana pra estar bonitão Já liguei naquela morena, fiz o convite pra subir balão Eu tô de folga no plantão, mas tô sempre de peça Vagabundo bom, preferido das inquietas Mais que cafetão, sou macetador de tcheca Ginecologista, especialista em perereca Hoje eu quero ver, quero ver, quero ver Se senta certinho, bebê, nota D pra você Hoje eu quero ver, quero ver, quero ver Se senta certinho, bebê, nota D pra você Se senta certinho, bebê, nota D pra você Se senta certinho, bebê, nota D pra você Se senta certinho, bebê, mas senta certinho pra não abrir espaço pra concorrência Se senta certinho, bebê, mas senta certinho pra tentar me prender Mas tu é ingênua, sabe que não tem jeito Sabe do meu defeito Mas a qualidade, eu sou o amor do seu grilo Norte pega firme, faz chorar Quando tá com outro Mas se eu liga vem cá Cê já vem de pouca roupa e rebola na rola Tão rebola na rola, tão rebola na rola Pô do bandido moça, tão rebola na rola Vai quicando na rola, tô rebola na rola Pô do bandido moça, tô rebola na rola Se senta certinho, bebê, nota D pra você Até pra você